Tá saindo! Tá saindo! E aí, gente, como é que vocês estão? Tô de bobeira em casa, tá? Resolvi entrar rapidinho aí. Sei que vocês acabaram de almoçar, estão descansando o almoço. Quero saber como é que estão os estudos, as dúvidas de vocês, tá? Vamos falar um pouco aí sobre a premonição, né, de sexta-feira. Quem tá animado aí. E aí, bonitão, quanto tempo? Fala, Juan, quanto tempo, né, desde ontem. Meu aluno da turma online, grande Juan Ramírez. Ótimo artista também, quem precisa fazer de arte aí, ó, só bater lá no Instagram do Juan, tá? Belíssimo profissional. Então, gente, ansiosa, faladora. Vocês fizeram simulado? O que vocês acharam do simulado? Comentem aí pra mim. Já fizeram simulado? O que vocês acharam do simulado? Alguém quer discutir comigo aí sobre as questões que eu coloquei sobre as matérias que eu acho prováveis de cair? Alguém quer discutir? Estou até abrindo a planilha aqui pra poder participar dessa discussão, hein? Valeu, Renato! Grande Renato! Coraçãozinho, Renato! Então, gente, coloquei na lista os assuntos que eu acho prováveis de cair, tá? Então, ali tem alguns assuntos, estou abrindo aqui a planilha agora. O primeiro assunto que eu coloquei, que eu acho provável de cair nessa prova, é velocidade média. O assunto velocidade média, ele tem uma constância, tá? Aparece, some duas provas, aparece, some duas provas, aparece, some uma prova. Na última matéria, na última prova, perdão, nós não tivemos velocidade média, tá? E como ela tem essa constância, pode ser bem provável que ela apareça nessa prova de domingo ou que fique mais uma prova sem aparecer e aparece na próxima, tá? Então, pela constância dela, em 2016 não apareceu, em 2017 apareceu, ficou 2018 sem aparecer na primeira prova, apareceu na segunda. 2019 apareceu na segunda. 2020 não apareceu nem na primeira e na segunda. 2021 apareceu na primeira, tá? Aqui é pra entrar em 2021, né? E agora que é pra entrar, na segunda de 2021 não saiu, agora que é pra entrar na primeira de 2022, eu acredito que ela apareça, tá? Então, o primeiro assunto aí é velocidade média. Fala, Bia! Tô sabendo, hein, Bia? Tô sabendo que... Alguém me falou que você já tá com o enxoval todo comprado, que a sua ansiedade é só pra ir agora pra EAR, né? Tudo certinho, pronta pra ir pra EAR. Sargento Zilli! Grande Bia! Melhor professora de inglês, gente! Já tô doido aqui pra ela se formar, voltar pra área de lecionar como sargento agora, pra começar, vou colocar ela pra trabalhar pra gente. Colocar ela pra trabalhar pra gente. Olha que abuso meu, Bia! Entendeu? Fazer uma parceria. Só vamos, Bia! Só vamos! Então, gente, velocidade média é o primeiro assunto que eu acho que vai cair na prova. Quem é que concorda comigo? Velocidade média. Como é que vocês estão? Tranquilo? Todo mundo safando em velocidade média? E a galera aí, vai curtindo esse vídeo aí, entendeu? Depois ele vai ficar lá nos stories, lá, 24 horas, pra vocês verem, tá? Já vai curtindo aí, já vai dando coraçãozinho. Ninguém vai discordar? Então, gente, velocidade média. Se atente que é ΔS sobre ΔT. E esse ΔS é deslocamento, tá? Fala, professora Pica... Pri! Grande Pri! Tudo bem, Pri Castro? Tudo bem, professora? Grande professora de matemática, gente! Parceria agora, hein? Daqui em diante, parceria com a professora Pri Castro. Já entra lá no Instagram dela, já pega os bizus de matemática. São vários simuladinhos que ela coloca lá. E eu comecei a pegar esse bizu com ela de colocar simulados, hein? Esse bizu de colocar simulados aí pra vocês resolverem. No próximo semestre vai bombar mais ainda os simulados. Professora Pri Castro. Tá descansando agora, né? Tá curtindo as férias, mas sem deixar de trabalhar. Porque o professor não pode deixar de trabalhar. Então é só entrar lá no Instagram dela. Tá cheio de bizu sendo colocado. Maneira certa de estudar matemática. Bizu de matemática. O que mais cai em matemática. Tá? Então chega junto lá. Mais uma parceria de matemática. Além do Felipe do Bisoral, agora tem a professora Pri Castro. Já pensou unir esses dois monstros? Pegar a professora Pri Castro. Pegar o professor Felipe de Bisoral. Olha, grande dupla de matemática. Aí já era. É a aprovação certa. Gabarito na matemática. Então, gente. Próxima... Então, ó. Delta S sobre delta T. Fica atento. Delta S é deslocamento, tá? Delta S não é distância percorrida. Então, se ele sai de um lugar, vai e volta para o mesmo local, o que que significa? Significa que o deslocamento foi zero. Se o deslocamento foi zero, velocidade média também será zero, tá? Cuidado pra não confundir questão de velocidade média. Fechado? Em relação ao gráfico, atentar. A área de cima é positiva e a área de baixo é deslocamento negativo. Beleza? Então, pra saber o deslocamento total, você tem que pegar a área positiva e subtrair da área negativa. Aí você acha o deslocamento, divide pelo tempo, você acha a velocidade média. Fala, Emanuel. Tranquilo, Emanuel? Dois craques em inglês, hein? Tem a Bia, tá? Eu já falei pra vocês que conhece tudo de inglês da EA. E tem agora o Emanuel, tá? Professor de inglês também. Bisurado aí na prova da EA. A Bia vai estar na escola, então, pra vocês não ficarem sem apoio em inglês, vou agora contar com a ajuda do Emanuel. A Bia vai deixar a gente, vai pra escola, então vamos contar com a ajuda do Emanuel. Show? Então, galera, já entra lá também pra saber os bisus de inglês do Emanuel. Ó, bisu de inglês, Bia, Emanuel. Bisu de matemática, professora Pri Castro e o Felipe Bisural. Então, ó, material que não falta. Há outro assunto, gente. Lançamento vertical, tá? É uma aposta minha pra essa prova. Já tem duas provas que não caem lançamento vertical e nem queda livre. Eu acredito que ou lançamento vertical pra cima ou pra baixo ou queda livre apareça nessa prova, tá? Dois concursos sem cair estes assuntos. Então, acredito que agora é pra cair. Então, aí, duas premonições já, hein? Velocidade média e lançamento vertical barra queda livre. Tá? E aí, como é que vocês estão em lançamento vertical pra cima, lançamento vertical pra baixo, queda livre? Como é que vocês estão? Então, todo mundo detonando, todo mundo de boa. Todo mundo com a matéria fechada, gente? Alguém ainda não fechou a matéria? Show? Então, aí, queda livre, tá? Não esquecer, velocidade inicial é zero. Lançamento vertical pra cima tem que ter a velocidade inicial. Quem tá na plataforma, pega o bizu daquele, da tabela, tá bom? Depois de um segundo, qual é a altura máxima que atinge, tá? E pra atingir, tem que estar com que velocidade? Dois segundos pra atingir a altura máxima, tá? A velocidade inicial tem que ser quanto? E qual será a altura máxima? Então, não deixa de pegar esse bizu, tá bom? Magnetismo, Arthur. Magnetismo. Vamos lá pra parte de física 3, magnetismo, tá? Então, magnetismo, minhas apostas são, tá? Em magnetismo, minhas apostas são. Ima, bússola e eletroíma, tá bom? Acredito aí que caia. Ela sempre cai nas provas, mas, poxa, na última prova não caiu, tá bom? Então, acredito que caia agora. Falando aí sobre ima, bússola e eletroíma. Outra coisa que é bom dar uma olhada é em campo magnético. Campo magnético, todo mundo safa, né? Campo magnético, como é que é? Mi, zero, i sobre dois, pi, d. Mi, zero, i sobre dois, r's. Mi, zero, n, i. Mi, zero, n, i. Sobre l. Lembra? Música do Pachecão, tá? Ritmo de rock. Mi, zero, i sobre dois, pi, d. Mi, zero, i sobre dois, r's. Mi, zero, n, i. Mi, zero, n, i. Mi, zero, n, i sobre l, i, r's. Essa musiquinha aí, você não esquece as fórmulas e assim não erra a questão aí de campo magnético, tá? Não esqueçam da regra da mão direita. Não esqueçam da regra da mão direita, tá? Polegar, sentido da corrente, aqui faz a mão envolvente, tá? E se o condutor tiver perpendicular ao papel, aí o sentido do campo pode ser o horário ou o anti-horário, tá? E Yasmin, essa música não sai da minha cabeça. Boa, Yasmin. Show de bola, tá? Show de bola. Em eletromagnetismo, tem mais. Tem mais premonição no eletromagnetismo, hein? Força magnética. Eu acho que nessa prova vem força magnética, tá? E a força magnética, nessa prova, ela vem usando a lei, tá? Ali dos dois fios, tá bom? Para você descobrir a força magnética ali entre dois fios, tá? Fui longe sobre 2pd. Lembra da fórmula? A força magnética é mi, zero, vezes corrente 1, corrente 2. Foi, foi, fui longe, vezes o comprimento sobre 2pd. Esse d é a distância entre os fios, tá? Não esqueçam que essas forças magnéticas constituem par de ação e reação. Se eu aumento a corrente de um fio, vai aumentar a força dos dois, tá? Não aumenta a força só de um, não. Tá bom? Não esqueça disso. Eu acho que força magnética vem por aí, tá? De eletromagnetismo. Bom, eletromagnetismo eu acho que é isso aí, gente, tá? Então, eletromagnetismo, ima, bússola, eletroíma, campo magnético, força magnética, tá? Eu acho que a erra vem nessa. Claro, parar, indução magnética, fluxo magnético, força eletromotriz, transformador, não precisa estudar? Não é isso que eu estou falando. Estuda sim. Porque premonição é premonição. Pode acertar, pode errar, tá? Mas indução magnética e força eletromotriz e transformadores caíram na prova passada, tá? A parte de indução e fluxo magnético é uma matéria que não cai com muita constância, mas já caiu nas três últimas provas. Eu acredito que não se repita. E essa parte de força eletromotriz e transformador caíram duas questões na prova passada. Eu acho que não cai mais nessa prova, tá? Eu acho que agora eles vão focar mais em força magnética, em campo magnético, tá bom? E na parte de ima, bússola e eletroíma, tá? Não esqueçam, a bússola sempre é tangente à linha, acompanhando o sentido que sai do norte e entra onde? A linha de campo magnético sempre sai do polo norte e entra onde? Entra onde? Boa, Arthur! Show pergunta! Tem que ser igual o comprimento do fio, tá? Tem que ser igual. Porque se não for igual, a gente cai numa outra conta que aí não cai pra gente no... no ensino médio, tá bom? Então tem que ser igual sim. Agora, Arthur, aproveitando a sua pergunta cuidado, que tem muito aluno que cai numa pegadinha que ele fala assim Qual é o valor do campo magnético por metro? Se ele fala campo magnético por metro significa que o comprimento você vai colocar um, tá? Como se fosse um metro, tá bom? Grande Brian, ou melhor, Grande Brian, fala Brian Peterson tem nome até de ator, né? Cara famoso Brian é meu aluno lá no Claudino Preparatório, tá, gente? Se vocês são aí de São José dos Campos ou região não esquece de conhecer o Claudino Preparatório, tá? A equipe é muito boa. Galera, eu não imaginei... Eu não imaginava, tô sendo sincero que eu fosse encontrar uma equipe tão boa aqui em São José dos Campos. Eu fiquei de bobeira, tá? É uma equipe excelente, professores de física totalmente gabaritados, tá? Tô entrando ali pra somar na turma de exercício Tô aprendendo muito com eles Professores de matemática, português e inglês E todo mundo é da galera do militar É todo mundo da ativa ali, tá? Todo mundo da aeronáutica, todo mundo que conhece a prova da EA Então, se você é de São José dos Campos ou região Faça uma visita pra gente lá, tá bom? Fala, Yasmin, isso aí entra no sul Boa, Yasmin, boa Agora no sul de quem? Sul do Ima, né? Fala, André Luiz Tranquilo Tranquilo Muito bom te ver aí Muito bom Andrezão do Claudino aqui Show aí Mais um do Claudino, gente Claudino entrando aí em peso Fala, André Luiz Sexta-feira tô com vocês lá, hein? Simula Vai ser premonição online Primeiro pros meus alunos online, né? A galera da plataforma Já pegou aí Já a galera resolveu E depois, sexta-feira Vou lá pro Claudino Continuar essa premonição lá, tá? Então Se você não é da plataforma Mas está perto de São José Parte lá pro Claudino, tá? Faz a sua inscrição Parte lá pro Claudino Que a gente vai receber alunos de outros cursos lá, tá? Alunos que não estão fazendo o curso Mas que Querem fazer essa premonição Qualquer coisa me chama no direct Que eu passo os detalhes, tá? E se vocês também conhecem Alguém que não faça curso Brian André Tá? É só falar Pô, olha só Sexta-feira vai ter a premonição do Pará Dá pra poder ir aluno Que não é do curso, tá? Avulso É só fazer lá uma inscrição, tá? E aí depois me chama no direct E eu explico como é que é, tá? Mas dá pra ir pessoas de fora Que não estejam na turma, tá? Claro Fazendo a devida inscrição Uhul, galera da Plataforma Presente Fala Tudo bem? Só guerreira aí Parana Family Presente É isso aí Saudade aí Cadê a grande Brenda? A Brenda foi uma aluna minha No semestre passado Ela soltou esse Parana Family Soltou o Paranagirl Soltou o Paranaboy E ficou, gente Peguei essa marca registrada Que ela criou e patentei Fala, Bia Tamo junto sempre Então, Arthur Plano inclinado Será que vem em dinâmica? Vou falar agora de dinâmica, hein? Premonição do Pará de dinâmica Qual é? Premonição do Pará de sobre dinâmica E aí, gente? A live pra vocês tá tranquila? Tá de boa aí? Vou tentar fazer essa live aí todo dia, tá? Pelo menos uma horinha Conversando com vocês Pra tirar um pouco essa ansiedade Bom, em dinâmica O que eu acho que vai estar presente? Vamos lá Peso e normal Tá? Você saber ali diferenciar peso e normal Tá bom? Você saber que peso depende da gravidade E a massa não É uma matéria que tá sempre presente Na última prova não caiu Então eu acho que vai cair sim Tá? É minha aposta aí Essa diferença E esse cálculo de peso Massa Saber calcular normal Lembra que a normal Só é igual ao peso Quando está num plano horizontal E não tem nenhuma outra força Vertical ou inclinada, tá? O corpo tá na horizontal Não tem nenhuma outra força inclinada Ou na vertical Só tem o peso pra baixo Então a normal vai estar pra cima E o peso é igual a normal Cuidado que muita gente ainda acha Que peso é igual a normal Não Primeiro que peso É um vetor em um sentido E normal é no outro sentido, tá? Peso é pra baixo Normal é pra cima Mas mesmo assim Os seus módulos não são iguais, tá? Módulo de peso Só vai ser igual ao módulo da normal Se tiver na horizontal E tiver peso pra baixo E mais nenhuma outra força inclinada na vertical Aí sim O módulo do peso É igual ao módulo da normal, tá? Mas lembra que peso não é igual ao normal Porque peso é um vetor Que tá pra baixo E normal ela forma 90 graus com a superfície Fechado? Não dá mole não Outro assunto que eu vou achar que vai estar em dinâmica Cadê? 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 É plano inclinado Sim, Arthur Eu acho sim que plano inclinado vai aparecer na nossa prova, tá? Plano inclinado sim Vai aparecer na prova Parar faz parte da banca Ele acerta sempre Que isso, Iago? Não faço não, tá? Não faço Se eu fizesse eu não serviria não, cara Eu ia bater com a língua nos dentes, tá? Então não dá nem pra fazer parte da banca Tá bom? Faço não A gente acerta porque a gente vê estatística A gente estuda, acompanha a prova Tenta conhecer ali como é que mais ou menos o comportamento da EA E faz isso Então vamos lá Então dinâmica Já falei sobre de peso, massa e normal, né? Já falei plano inclinado Parar com atrito ou sem atrito? Cara Olha os dois assuntos, tá? Plano inclinado é uma aposta forte minha pra prova de vocês, tá bom? Continuando aí na parte de dinâmica A parte de trabalho e potência mecânica, tá bom? Principalmente aquela fórmula que potência é força na VM Tá ligado? Vocês sabem que fórmula é essa? Potência é força na VM Potência é força na Vila Militar Todo mundo ligado? Essa fórmula vocês não podem esquecer, hein? Todo mundo ciente aí dessa fórmula? Potência é energia sobre o tempo, né? Potência Então vai ser trabalho sobre o tempo Mas potência também tem uma outra fórmula Qual é a outra fórmula da potência? Força vezes velocidade média Se um objeto está com velocidade constante Essa velocidade constante é a própria velocidade média do objeto Fechado? Então pegou a força Multiplicou por essa velocidade constante Você tem a potência, tá? Não esquece dessa fórmula não, hein? Tá bom? Mais outra de dinâmica? Será que tem? Aí depois a gente vai lá pra hidrostática Aí, gente! Pergunta Hidrostática vai aparecer ou não na nossa prova? E aí, o que vocês acham? Hidrostática aparece ou não na nossa prova? Hidrostática aparece? Não aparece? O que vocês acham? O que vocês acham que vai ser cobrado em hidrostática? Me dá aí a opinião de vocês Mais uma vez, agradecendo a presença aí da Parana Family, tá? A família Paranaguá A galera da plataforma A galera aí do curso Claudino Onde dou aula na turma de exercícios Tá bom? O André já botou ali Com certeza que vai É, também acho, André Hidrostática não tem como deixar de aparecer Mas qual parte de hidrostática Vocês acham que vai cair na nossa prova? Qual parte? Ah, deixa eu pedir uma coisa pra vocês A mesma galera que tá entrando rapidinho Deixa o coraçãozinho aí, tá? Sai clicando aí no coraçãozinho Coraçãozinho, tá bom? Isso é importante aí pro Instagram Pro algoritmo do Instagram reconhecer Que o Paranaguá tem Tem propriedade no canal dele, né? E vocês que me ajudam a fazer esse canal Esse Instagram Então não deixa de clicar aí no coraçãozinho Umas duas ou três eu acho Então, André Eu tô... Ih, Gabriela Não? Vai cair sim, Gabriela Vai cair Vai cair sim Vasos comunicante é uma ótima aposta, tá? Eu fiquei muito na dúvida Em botar no minha premonição Vasos comunicante Mas Eu acho que dessa vez Tá? A ER vai vir com Pascal Tá bom? Já tem três provas que Pascal não cai E em puxo, tá? Eu fiquei com muita dúvida também No princípio de Steven, tá? Que são vasos comunicantes, tá bom? Porque também tem três provas Que o princípio de Steven não cai Pressão e densidade Aquele negócio Já caíram em três provas anteriores Será que vai cair de novo? E eles já deixariam quem de lado? Então não coloquei na minha premonição Nem pressão, nem pressão, nem densidade Mas eu coloquei Pascal e coloquei em puxo, tá? Pascal e em puxo É... Bisudo Pascal, gente Na fórmula, tá? Toda pressão de um lado Ela é transferida para a pressão do outro lado E a força é aumentada, tá? A força é proporcional à área, tá bom? Então força 1 em cima da área 1 Vai fazer uma força 2 em cima da área 2 Para que fique em equilíbrio, tá? Para que fique em equilíbrio Beleza? Equilíbrio estático paradinho Hidrostática A força 1 sobre a área 1 Tem que ser a força 2 sobre a área 2 Aí vai ficar em equilíbrio, tá? Se por acaso for aplicada uma nova pressão aqui Essa pressão vai ser transmitida para o outro lado Então aquela pressão vai ser aumentada Dessa outra pressão, tá? Tranquilo? Então fica atento a isso Atenta a isso, tá? E outra coisa é lembrar que o volume que desce aqui É o volume que sobe aqui, tá bom? Isso é bom também ficar atento O volume que desce aqui É igual ao volume que sobe aqui, tá? Outra coisa que pode se ligar em Pascal A força sobre esta Vezes esta altura Que é o trabalho daqui Vai ser igual a força Vezes essa altura do outro lado Que é o trabalho do outro lado Então cuidado Que não é só a fórmula de força sobre a área Tem todos esses bizuzinhos Para você ficar ligado em Pascal, tá bom? E empuxo Como é que é a fórmula do empuxo mesmo, gente? Como é que é a fórmula do empuxo? É devagar 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 Ô Paranágua apagando o milco Cadê a galerinha da turma online? A galerinha da turma online se amarra nos meus milcos, gente Ai, ai, é só apagação de milco Fala, Manoel Mariana Vou chamar de Mariana Tá? Fala, Mariana Tudo bem, Mariana? A live da correção ficará salva? Não sei O que vocês acham? Não vou salvar, não Vou não, Mariana Vou salvar, não Vou fazer você acordar oito horas da manhã Para estar lá Tá? Não vou deixar a live salva Quero a Mariana lá oito horas Se eu falar que vai estar salva Ela não vai aparecer oito horas lá Então não vou salvar a live Brincadeira, tá? Eu sei que tem gente que não vai poder participar Por N motivos Então vai ficar salva sim, tá bom? Só que ela deve aparecer na plataforma Só lá para as oito horas da noite Tá? Então não brigue comigo, tá bom? Porque tem a parte de renderização Tem a parte de Formatar o vídeo Então demora um pouquinho aí Para poder aparecer, tá bom? Fala, Gabi Grande Gabi Vocês gostam, né? Vocês gostam Vocês gostam Grande Gabi Minha aluna turma online Tá? Ah, gente Deixa eu aproveitar aí Deixa eu aproveitar Se você é de algum lugar do Brasil Que não tem curso presencial de física Se você que ainda está perdido Que não tem um curso online de física Para fazer, tá? Pô, Pará Não tem Na minha cidade Não tem um curso de física Eu estou com uma turma online Tá bom? Só que essa turma online Só posso receber 15 alunos Eu já estou com 11 alunos Na lista de espera Então eu só tenho mais 4 vagas Tá bom? Então se você está interessado Em participar da turma online Do Paranaguá Tá? São duas Dois encontros por semana Quinta-feira De sete às dez da noite E terça-feira Para a gente fazer Tipo uma monitoria Gabi O que você acha? Vale a pena, Gabi? O que você acha aí Da turma online? Indica a turma online, Gabi? Se a Gabi estiver online Vou deixar ela escrever aí Sobre a turma online, tá? Material totalmente exclusivo Para a turma online Diferente da plataforma E o aluno também ganha acesso A plataforma Então quando você É meu aluno online Você ganha a plataforma E aí você participa aí Desses encontros, tá bom? Então só tem mais 4 vagas, gente Só mais 4 vagas, tá? Olha o Arthur O Arthur que está me fazendo trabalhar, hein, gente? O Arthur está me fazendo trabalhar, hein? Lentes esféricas Vamos ver se está na minha premonição Lentes esféricas? Se não me falha a memória Sim, tá? Se não me falha a memória Lentes esféricas Está na minha premonição Sim Deixa eu falar o que eu acho Que vai ser cobrado De lentes esféricas Tá? Lentes A parte de lente vai ser cobrado Na minha opinião Instrumentos óticos Tá bom? Então Câmera Câmera fotográfica O próprio olho humano A lupa, né? O microscópio simples Que é a lupa Projetor Tá? Vocês sabem que isso Tem um tipo de lente Que é usado E tem uma característica, né? Então Vai Foca nisso daí Tá? Defeito da visão Miopia Hipermetropia Tá? Qual é o tipo de lente Eu acho que na parte de lente Vai cair nessa parte aí Então E as minhas Acabei de falar aqui A parte aí De instrumento ótico E defeito de visão É minha aposta Para a prova Tá? É minha aposta Para a prova É... Rafaela Amados Peço ajuda Se inscreve no meu cartão Curte, comenta, compartilha Estou me formando Em licenciatura em Física Obrigado Aí, gente Fala, Rafaela Tudo bem? Rafaela aí Tá se formando Em Física e licenciatura Pessoal aí Vai lá Vai conhecer o canal dela Tá? Rafaela Depois tu me chama Lá no direct Tá bom? Vê se a gente faz Uma parceria Tá? É legal que eu acho Que a internet, gente Tem espaço Para todo mundo Se vocês repararem Nos meus grupos Não tem esse negócio De Ah É o grupo De Física Dinâmica Eu não posso colocar Nada sobre o Estratégia Eu não posso colocar Nada sobre o curso Do Física Mil Eu não posso Não Não tem nada disso não Tá, gente? O foco São vocês O foco é A sua aprovação Então eu não ligo Para esse negócio De ficar colocando Material de outro curso Não tem esse problema Não tem o mesmo Tá? A internet Dá para todo mundo Então não tem esse problema Tem professor aí Que não gosta, né? Respeito a opinião Tá? Respeito Mas eu acho que a internet Tem espaço para todo mundo E o foco tem que ser A aprovação de vocês Então qualquer professor Que faça um trabalho Que vá ajudar na aprovação Eu divulgo sem problema nenhum Não importa se é de Física Matemática Inglês Português O importante é Vocês Passarem Se formarem 3S E prestarem continência Para o Sub Paranaguá Daqui a dois anos Quando vocês se formarem Eu já vou ser Sub Então isso que é o importante Tá? Então é isso Tá aí Tá na parte Agora Tem um assunto Gente Que quando eu fechei Os olhos Albert Einstein Isaac Newton Vieram conversar comigo Quem é meu aluno Entende que eu tenho Essas doideiras, né? Então eles falaram Sobre um assunto E esse assunto Eu fiquei muito assim Bolado Coloco ou não coloco Coloco ou não coloco E em última hora Eu coloquei esse assunto Na nossa lista Premonição Quem acertar Qual assunto é esse Eu vou dar Um Ferreiro Rocher E olha que eu não estou sendo Patrocinado pelo Ferreiro Rocher, hein? Não estou sendo patrocinado Pelo Chocolate Ferreiro Rocher Caso A Chocolate Ferreiro Rocher Queira me patrocinar Estou aceitando, tá? Mas eu não estou sendo patrocinado não Mas sempre eu falo isso Nas minhas aulas O aluno que acerta Ganha um Ferreiro Rocher Olha o Arthur botando para trabalhar Ciclo de Carnot Caiu na última prova Mas bem pouco Será que vem? Eu não coloquei Ciclo de Carnot Vou te explicar Por que eu não coloquei Não estou falando Que não vai cair, hein, gente? Ciclo de Carnot Ele não caiu nem em 2016 Nas duas provas Aí caiu na segunda 2017 Aí em 2018 não caiu Aí caiu na primeira 2019 Aí segunda 2019 Primeira 2020 Segunda 2020 Não caiu, tá? E primeira 2021 Também não caiu E aí É isso Aí caiu na última prova, tá? Que é a segunda 2021 Então eu acredito que Ciclo de Carnot Ele não fica assim Quando cai uma Cai outra também Entendeu? Ele cai Depois some E depois cai Cai Depois some E depois cai E ele tem uma frequência aí De sumir de duas a quatro provas E depois aparecer Como caiu na prova passada Apesar de ser uma questão pequena Eu acho Premonição Não vou me bater depois Estudar Tem que estudar tudo, gente Se eu fosse acertar 100% Pô, eu nem dava toda a matéria Para os meus alunos Só dava aquilo que eu achava Que iria cair Tem que estudar? Tem que estudar Tem que fazer exercício? Tem que fazer exercício Mas Pela minha premonição Pela minha estatística Eu acho que Carnot Não cai nessa prova Tá? Eu acho que Carnot Não cai nessa prova Tá bom? E aí vocês agora Tão bonito, hein? Tão bonito Centro de massa Gabriela É uma matéria Que caiu uma vez Sumiu, né? Não aposto em centro de massa Não, tá? Não aposto em centro de massa Não Eu vou falar já Sobre física moderna Tá? Já vou falar, Carol Física moderna Polia Só se cair na parte Lá de peso Tá? Para poder você ver O peso de um corpo E ali Na parte de estática Pode ser que caia assim Tá bom? Aplicações da segunda lei De Newton Na parte ali do peso Bota o corpo E quer saber Qual é o peso do corpo Sabendo que a força é tal Pode ser uma questão De peso, tá? Então não descarta A possibilidade De polias Não cair Tá bom? Modelos atômicos Radioatividade Equilíbrio Equilíbrio de corpo extenso Já vou falar Sobre essas matérias novas Tá? Física moderna Modelo atômico Radioatividade Eu vou falar Deixa eu só ir para o equilíbrio De corpo extenso Equilíbrio de corpo extenso Vou explicar Por que que eu não coloquei Na minha premonição Vou explicar Por que eu não botei Cadê? 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 Equilíbrio de corpo extenso Tá aqui Bom Equilíbrio de corpo extenso Ele tem caído demais Todas as provas Têm aparecido Teve uma vez Que aconteceu Essa sequência De sete provas E depois Ficaram três provas Sem aparecer Centro de massa Equilíbrio de corpo material Corpo extenso Tá? Então por isso Que eu não acho Que caia nessa prova Equilíbrio de corpo extenso Tá bom? Não acredito Que caia Tá? Refração sim Refração é a porta do parar Reflexão eu não coloquei Como Não coloquei Tá? Agora refração Coloquei sim Refração Não caiu na última prova Refração não caiu Na última prova E é uma matéria Que está sempre aparecendo Então refração Eu coloquei sim Tá? Deixa eu falar Transformador de novo Não acredito Lady Capri de novo Não acredito Tá? Não acredito Que caia Lady Capri Pô Estava um tempão Sem cair Caiu agora Vai continuar sumido Durante um tempo Tá? Agora deixa eu falar Sobre as matérias novas Assim que saiu No edital A inclusão Desses dois assuntos MHS Física moderna Aí não caiu na prova Aí na outra prova Caiu Caiu uma questão De cada assunto Tá? Caiu uma questão De cada assunto Nessa prova agora Eu acho Que cai Ou MHS Ou Física moderna Não acredito Que caia novamente As duas matérias Mas vai cair Uma ou outra A minha aposta Em física moderna É modelos atômicos Tá? Uma questão Simplesinha De modelos atômicos É a minha aposta Tá? E se cair em MHS A minha aposta Dessa vez É pra período O período O período No MHS Já tá legal Tá no legal No corpo Massa Mola É 2π Raiz quadrada De Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Mortal Kombat Mortal Kombat Ou make Massa sobre constante Da mola Isso Ian Obrigado Ian 2π Raiz de Mortal Kombat Ou make MK Massa sobre constante Da mola Isso aí Tá? Então dá uma olhada Nessas fórmulas Tá? Eu acho Que é isso daí Tá bom? Boa Mortal Kombat Aí as mídias Foi no Mortal Kombat Natália também Todo mundo Bisurado Vocês aprenderam Isso com quem? Gente Quem é o professor De vocês? Esse cara É bom hein Isso aí Arthur Isso aí Tá? Então gente Estamos Estamos aí De boa Tá? Não esqueçam De dar o coraçãozinho Mas alguém Quer saber mais alguma coisa? Passei por algum assunto Batido Pulei alguém? Pulei alguém Aí no chat? Alguém falou alguma coisa? Torque Yasmin botou torque Acredito que não Tá? Yasmin Acredito que Assim como equilíbrio De corpo extenso Torque Que é momento Também não caia Radioatividade Não acredito Tá? Modelos atômicos Sim Tá bom? Qual é a frase Para poder gravar A sequência histórica De modelos atômicos? Tem uma palavrinha Que eu uso Com meus alunos Para poder gravar A sequência histórica Dos modelos atômicos Qual é a palavrinha? Movimento circular Sim Arthur? Vou te explicar O porquê Eu acho que cai Eu acho que cai Gosto de explicar Aqui as minhas análises MCU Junto com força centrípeta É uma matéria Que cai sempre Tá? Ela teve uma sequência De 2018 a 2020 Tá caindo direto Aí na segunda Aí na segunda de 2020 Não caiu Na primeira de 2021 Caiu E na segunda de 2021 Não caiu Eu acho que essa próxima prova cai Tá? Ela não ficou um ano sem cair Tá? Quando ela não caía na primeira Caía na segunda Como não caiu na última prova Poxa Eu acredito Minto Em 2017 Teve um ano Em 2017 foi o ano Que não caiu nenhuma prova Nem na primeira Nem na segunda Mas isso foi assim Só aconteceu dessa vez E depois Sempre aparece em uma prova Ou na primeira Ou na segunda Ou nas duas Como não apareceu na segunda Eu acredito Na segunda de 2021 Eu acredito que cai assim Tá? Na próxima prova sim Tá bom? É uma aposta minha Tá? MCU MCU Ou força centrípeta Né? Que tá tudo junto aí Distúrbio Distúrbio Fala Milena Caiu o que? Meu Deus Ai não sei o que Calma A gente tá comentando Sobre premonição Tá? O que eu acho Que vai ser cobrado Na prova Eu não estou afirmando Nada Tá? Não estou afirmando Nada Distúrbio Muito bom Gente D de Dalton Né? Modelo de Dalton Aí o T de Thomson O R de Rutherford E o B de Bohr Não é? Não é frase não É a palavra Tá Arthur? Distúrbio Eu falei frase Depois eu me corrigi A palavra é distúrbio Tá? Dalton foi o primeiro Depois Thomson O segundo Rutherford O terceiro Bohr O quarto Tá? Do que cai pra gente Beleza? Então é isso aí Distúrbio Movimento circular Já falei que sim Tá? Fluxo magnético Não acredito Que caia nessa prova Fluxo magnético Tá? Não acredito Que caia nessa prova Fluxo magnético Caiu aí Nas últimas Três provas Caiu sob fluxo magnético O curso eletromotriz E era uma matéria Que não costumava Cair tanto assim Tá? Então não acredito Não é aposta minha Tá bom? Não é Gente Ondas E acústica Cai ou não cai? Agora sou eu que pergunto Ondas e acústica Cai ou não cai? Gravitação Não é aposta minha Gravitação Cadê? Cadê minha análise? Gravitação Não é aposta minha Pressão Cadê a gravitação? Aqui Não é aposta minha Tá? Caíram duas questões Na prova passada Tá bom? Caiu uma Uma de Leis de Kepler E uma de Força Gravitacional Então não é aposta minha Tá bom? Ali Ondas e acústica Cai Vai cair É aposta Tá? Vai lamber ferida Vai aparecer na prova de novo Tá? Vai lamber ferida Vai aparecer E na parte de acústica Gente Dá uma olhada Na fórmula do 10B10IO Quem tá ligado que fórmula é essa? Quem tá ligado que fórmula é essa? 10B10IO Quem gosta de usar a fórmula do log Usa a fórmula do log Tá? A fórmula pra você ver É a quantidade de decibéis Tá? O nível sonoro Mais certo do que eu Tipo isso, Milena Bem isso Grande Milena Grande raio Gente Só pra falar mais uma vez Tá? Já me chamaram aqui no privado Pra poder segurar a vaga da turma online Tá? Eu ainda tenho aí Quatro vagas Tá? Porque ainda não sei o que eu vou conversar com a pessoa Não sei se ela vai fechar Mas eu ainda tenho quatro vagas Pra minha turma online Que vai começar dia 17 de junho Pô, para A gente nem fez a primeira prova Você já tá falando da próxima prova? Eu sei que tem concurseiro aí que já é safo Que mesmo ele indo bem na prova do meio do ano Ele estuda pra prova do final do ano, tá? Por quê? Pra poder garantir Porque ele passa nessa prova Vai que Pô, tomara que não aconteça Mas fique por acaso reprovado no psicológico No psicotécnico No médico ou no físico Ele já tá garantido Estudando pra prova no final do ano, tá? Então tem aluno que gosta de manter o ano todo estudando É claro Pô, se eu vou bem na prova do meio do ano Eu vou estudar pra prova do final do ano Bem mais aliviado Vou estudar bem mais tranquilo Eu tenho aqui uma aluna Que ela foi totalmente nervosa na prova do meio do ano Passou Foi aprovada bem pra caramba E chegou e fez a prova do final do ano Continuou estudando, né? Dando uma olhada na matéria Fazendo exercício Nos últimos dois meses Ela deu uma intensificada nos estudos E aí ela passou de novo na prova do final do ano E passou melhor ainda Aí no meio do ano Ela pegou uma especialidade Acho que ela não queria Ela pegou BCT E ela sempre quis ser BSP E aí ela desistiu E foi pra entrar agora na outra prova Tá? Vai entrar na segunda turma agora Então ela entrou em janeiro Ficou a quarentena Viu que não era o que ela queria Não era a BCT que ela queria Mas como ela passou na prova da segunda prova Ela pediu desligamento e vai entrar agora Então tem gente que faz esse esquema aí, tá? Então se você vai continuar estudando pra segunda prova E quer uma turma online de física Encontre todas as quintas e terças-feiras Plataforma liberada É só entrar em contato comigo Apenas quatro vagas pra turma online Tá bom? A Noemi falou que gosta de usar log Show Capacitores É Bruna Eu tenho certeza que é Bruna Tá? Não é Bruna? Bu, bu, ma É Bruna Não é isso teu nome? Se eu não me engano é Bruna Se eu estiver falando besteira Você me corrija, tá? Capacitores Capacitores Vamos lá pra parte de circuito, tá? Ó Primeira lei de Ohm Eu acho que aparece na prova Lembra do primeira lei de Ohm? Qual é? O Ri gosta de rolar, né? Gosta de rolar Então Primeira lei de Ohm eu acho que aparece Mas o que? Medidor elétrico Amperímetro e voltímetro no circuito Vai aparecer também É aposta minha, tá? E capacitores Não Não coloquei como minha aposta, tá? Eu coloquei como aposta Força elétrica A lei de Cunum Eu acho que cai sim E botei questões que envolvam Campo e potencial elétrico Cuidado com essa parte de campo e potencial elétrico Deixa eu perguntar pra vocês Campo e potencial elétrico Quem é vetorial e quem é escalar Quem é que eu preciso me preocupar com sentido e direção E quem é que eu não preciso me preocupar Entre campo e potencial elétrico Fala aí pra mim Ó, coraçãozinho hein gente Coraçãozinho hein Coraçãozinho hein Rafaela de novo aí pedindo pra galera se inscrever no canal dela Vai lá galera Se inscreve no canal da Rafaela E coloca lá Fui indicado pela live do Paranaguá Fui indicado na live do Paranaguá Vamos lá Vamos lá Vamos se inscrever no canal da Rafaela Potencial escalar campo vetorial Campo vetorial Show Efeito dople Então Noemi Eu acho que cai nessa prova hein Eu acho que na parte de acústica Cai a questão teórica tá Aproximação O som agudo Frequência alta Afastamento Frequência baixa Som grave Eu acho que Nem acústica Eles vão vir em efeito dople Tá E é minha aposta Tá bom Isso aí Potencial escalar Campo vetorial Arthur Eu acho que você fez alguma confusão aí hein Potencial e perpendicular O campo elétrico Eu acho que você fez uma Tá Eu acho que você fez uma confusãozinha aí Tá bom É que potencial Potencial e campo elétrico São coisas diferentes Um é vetorial e outro é escalar Tá Dá uma olhada nisso aí Arthur Você Duda Tudo que eu estou falando agora Eu vou falar sim tá Tudo que eu estou falando agora Eu vou falar sexta-feira também Tá bom E aí claro que sexta-feira vai ser mais detalhado né A galera que for participar lá Vai ter isso mais detalhado Tá Duda O que que eu disse que eu acho que não Fala aí Ray Me perdi O que que a Nath perguntou Se eu vou apostar Se eu vou apostar Se eu vou apostar Minhas apostas nos feeds Vou Tá Eu tive um grande problema Gente Eu Acabei aqui tendo que Esquematizar pelo computador Porque meu celular caiu Quebrou Então agora Estou tendo que fazer tudo aqui pelo PC Tá Tendo que descobrir Ferramentas novas Para poder fazer tudo isso aqui no PC Milena Me chama no direct Que eu te dou a dica Tá Se você for aluna da plataforma Ou aluno online Você vai participar Você já está no grupo E lá no grupo Eu estou passando as orientações Agora se você não for Nem da plataforma Nem aluno online Você consegue participar sim Tá Me chama no direct Eu vou te explicar como seria Tá bom Milena Então galera Quem quiser participar Dessa correção de sexta-feira Do Pegar o simulado Premonição EA Para o Paranaguá E participar Pode me chamar no direct Que tem como sim Tá Aí eu lá no direct Eu passo o bizu Bom galera Tá acabando o tempo Só tenho mais aí Seis minutos de live Tá Mais seis minutinhos de live Já queria pedir agora Para você tascar o dedo No coração Tascar aí Tascar aí Bota aí Tascar vários coraçãozinhos Tá bom Faz coraçãozinho subir aí direto Bastante coração Curte bastante isso daí E Foi muito bom aí O engajamento de vocês Tá Muito bom mesmo Agradecida aí Pela Por ter tirado essa Uma horinha Para poder passar comigo Descansando o almoço Relaxando Tá Falei Rai Sobre hidrostática Hidrostática Para mim É em puxo E Deixa eu ver lá No meu controle De cabeça Eu não lembro Em puxo E Pascal Tá São as minhas apostas Em hidrostática Em puxo E Pascal Ah Isa Boa Isa Boa Tem um assunto Que quase que eu não Coloco na prova Tá Mas Albert Einstein Falou comigo Parar Coloca esse assunto Isaac Newton Falou comigo Parar Coloca esse assunto Parar deve ser maluco Né E foi essa Escalas termométricas Tá bom É uma Assim como o plano inclinado É uma aposta muito forte Minha Tá Escalas termométricas A última vez que caiu Escalas termométricas Foi na primeira 2019 Ou seja Foi lá em 2018 Pra quem ia entrar na escola Na primeira 2019 E já passaram-se Uma, duas, três, quatro Cinco concursos Sem cair Escala termométrica É uma aposta muito forte Gente É uma aposta muito forte Escala termométrica Tá Então Pega a visua aí Fala Fala Wander Saudade de você Cara Show Wander Show 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 Feliz Cara Como é que você tá aí Wander Fala pra mim aí Então galerinha Quatro minutos pra terminar Escalas termométricas Assim Principalmente gráfico Gente Aquele negócio De uma escala conhecida E uma escala desconhecida Que tem o gráfico Que aí você vai Tira os dados Do gráfico Depois faz os termômetros Depois faz orelhinha Orelhão E aí depois consegue fazer A forma Poder transformar Uma escala conhecida Para uma desconhecida Tá sabendo Sobre o que eu tô falando? Então É aposta minha Para essa prova Assim Noemi Eu vou postar sim Nos feeds Esqueci de te responder Falei Falei sobre o meu celular E não respondi Vou colocar minhas apostas Sim No feed Calorimetria Calorimetria Vai vir com calorimetria De novo É uma aposta fraca Mas está sim Na minha premonição Calorimetria Principalmente Questões que envolvem Potência Tá bom? Potência Quantidade de calor Dividido pelo tempo Tá? Ele vai dar ali A potência do instrumento Aí dá a massa O calor específico O tempo E quer saber ali A variação de temperatura Por exemplo Tá? Eu acho que Pode aparecer sim Tá? É uma aposta minha sim Calorimetria Tá bom? Então gente Estamos aí com Faltam 2 minutos E 30 segundos A galerinha aí Já aí Tivemos aí 1.752 curtidas Nessa live Muito grato aí Gente 1.752 Coraçãozinhos Subindo Tá? Muito show Muito obrigado Aí mesmo Tá bom? Muito obrigado A todos que me ajudaram A fazer a live Quem estiver aí Pode sair tacando O dedinho no coraçãozinho Continua aí Taca o dedinho No coraçãozinho aí Manda Mostra pro Instagram Que essa live A galera tem que assistir Olha a Rai fazendo Mais uma pergunta aí Uma das últimas perguntas O senhor acha que essa prova Vai vir mais textões Rai Sei que você não queria escutar isso Mas Textões na prova da EA É uma realidade É uma realidade agora É uma realidade Então sim Textão Sim Eu acho que a EA Acertou a mão Na última prova Na última prova Ela acertou a mão Gente 1984 1984 Coração 2051 Coração 2051 Coraçãozinhos Muito obrigado Aí pela curtida De vocês Tá? Muito show Então Vai vir textão Sim Rai Essa é uma realidade Igual a prova passada Vai ser essa prova agora Galera Tchau Tá? Faltam aí 52 segundos Pra lá e vai acabar Tá bom? Então mais uma vez Agradeço vocês De coração Acha que vai ser Como a última então? Sim Rai Igual a última Tá? Eu acho que eles acertaram A mão na última Vamos gente Faltam 30 segundos Será que a gente chega A 2500 corações? Tá 2335 2403 Faltam 28 segundos Vamos chegar a 2500 Então Rai Acho que sim Tá? Acho que sim Beleza? Gente 18 segundos Pra eu sair Já agradeço a presença de vocês Tá? Muito obrigado Tentar fazer essa live De novo amanhã Quem é a favor dessa live Novamente amanhã? Quem é? 2590 Curtidas 2721 E Gente A live vai cair Muito obrigado a todos Tá gente? Muito obrigado de coração Ficam bem Ficam bem Tchau 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 Obrigado.